Que mania que ela tem Que mania que ela tem Quando está dormindo está sonhando com o forró Quando se acorda vai correndo pro forró Pra todo lugar que vai só fala em nossa forró Que mania que ela tem Que mania que ela tem Que mania que ela tem Mas que mania que ela tem Tô namorando uma menina, tô pensando em me casar Vou falar com o pai dela, quero ver o que vai dar O velho falou pra mim, olha eu vou lhe avisar Ela é gamada com o forró e você não vai empatar Que mania que ela tem Que mania que ela tem Mas que mania que ela tem Que mania que ela tem Mas que mania que ela tem Que mania que ela tem Que mania que ela tem Mas que mania que ela tem Eita forró, bunda mulher Vou levar meu produtor enorme pra Fortaleza Vai Silvinho, Carneiro, Portego, Guajarai e Bezerrão Vai todo mundo com forró Segura o sanfoneiro Que mania que ela tem Vai dançar forró Veja o sol Que mania que ela tem Vai dançar forró Mas que mania que ela tem Vai dançar forró Mas que mania que ela tem Veja o sol Que mania que ela tem Vai dançar forró Que mania que ela tem Veja o sol Quando está dormindo está sonhando com forró Quando se acorda vai correndo com forró Pra todo lugar que vai só fala em nossa forró Que mania que ela tem Vai dançar forró Que mania que ela tem Veja o sol Que mania que ela tem Vai dançar forró Mas que mania que ela tem Veja o sol Tô namorando uma menina, tô pensando em me casar Vou falar com o pai dela, quero ver o que vai dar O velho falou pra mim, olha eu vou lhe avisar Ela é gamada por forró e você não vai empatar Que mania que ela tem Vai dançar forró Que mania que ela tem Veja o sol Que mania que ela tem Vai dançar forró Que mania que ela tem Veja o sol Que mania que ela tem Vai dançar forró Que mania que ela tem Veja o sol Que mania que ela tem Vai dançar forró Que mania que ela tem Veja o sol Transcrição e Legendas Pedro Negri